Esse é o Matheus Heider, o álcool do momento Matheus que me machuca, o lindim que me machuca A gata que me machuca Vou sentar com o carinho Matheus que me machuca, o lindim que me machuca A gata que me machuca, rasga minha buceta Que essa piroca da bruta Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta Isso é Matheus Heider, a gata Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Matheus que me machuca, o lindim que me machuca Tenta, tenta Tenta, tenta Vou sentar co carinha Tem até tu na pica dos que Mateus que me machuca, o Indy que me machuca Gata que me machuca, rasga-rasga-rasga-me a buceta Rasga-rasga-me a buceta com essa piroca da bruca Tem até tu na pica dos que Tem até tu na pica dos que Tenta, cariño